É como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às sete e meia e quando a gente começa a audiência a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem o trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. O juiz tem que ter essa sensibilidade e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito não for cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o poder judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores e a gente percebe a evolução da sociedade. Mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir. É para morar. É para viranear. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, rua Natalício Lins Medeiros. Número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, rua Boa Vista 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Aicular. O que você faz parte do seu sonho. A echoes daari. A visibility. A IPHA. A apelida. Apesar. A vereada. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Canmarake, PUM, aqui na Bodega do Sertão, recebendo... Eu dei o nome, se ele disser aqui, eu falei errado. O problema é dele, não tem nada a ver comigo Mas eu botei assim, tecnólogo da informação Menino Gostou dessa? Está ótimo agora Eu gostei, tecnólogo da informação Não é bonito? Oxente, diz assim, o cara é formado em ciência de computação No meu caso Teve um professor meu que disse O pessoal de ciência de computação devia ser chamado de cientista da computação Também Analista, analista da computação Então digamos que eu entendo um pouquinho de informar Perfeito Eu entendo um pouquinho Aí eu boto esse, depreciei ou aumentei? Rapaz, está bom O cara tem que ter um, não pode ser muito lá para cima não Está bom, está bom demais Tecnólogo é o ideal Está tudo certo Está tudo certo O Kersh e o Tec Eu costumo dizer o seguinte A vida me ensinou Será que eu vivi pouco? Estou vivendo pouco? Acho que não, acho que estou vivendo bem Mas me ensinou Que a gente passa a maior parte do tempo A nossa existência No trabalho Eu sou aquele que jamais vou me aposentar Para ficar em casa olhando para ontem Jamais Eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa Mesmo na idade que eu estou Então, na hora em que você está Nesse ambiente É onde você faz os seus amigos É onde você faz os seus simplesmente conhecidos É onde você aprende E olha como a gente faz E como a gente constrói amigos O Kersh é um desses Nós trabalhamos juntos No Tribunal de Contas Por dois anos agora E o Kersh entrou na minha lista de amigos Obrigado, senhor Isso é muito importante Mas entrou... Bom para mim, viu? Bom para mim Não, é importante para mim Ah, pai, é amigo Mas entrou também na lista Daquelas pessoas Que você diz assim Naquela área Aquele cara é competente Naquela área Eu converso com ele Eu quero conversar com ele Não importa se Especificamente o assunto Antes era a Tribunal de Contas E agora não o é Não o é Nós vamos falar sobre A tecnologia da informação Sobre a computação de modo geral Sobre os avanços Que já aconteceram Nos últimos dez anos E que avanços vão acontecer Nos próximos dez anos Na visão de uma pessoa Que vive o dia a dia disso Não é só teórico Kersh é o técnico Tudo bem, meu amigo? Bom, Geraldo, primeiro, obrigado Agradeço bastante Olha, eu Quem trabalha com tecnologia Entende que pouco tempo tem, Geraldo Como você também Estava acostumado a trabalhar muito Em férias a gente não tem Consegui só quinze dias de férias Já é alguma coisa Mas, rapaz, comemorei muito E mesmo assim Não esqueci o celular Ah, não esquece Não esquece o celular Então Você já conseguiu sair Não saiu Você não Como você é efetivo do tribunal Continua com os grupos Certo Mas eu não consegui sair dos grupos todos não Não, e de vez em quando Me coloco em outro grupo É, pois é Pois é Os municípios também Rambutã Pois é, é importante isso, não é? Mas é bom A gente está discutindo tecnologia Mas numa linguagem Que não complique tanto Não é, Geraldo? Porque quando a gente discute E você entende o que eu digo É porque não queremos complicar O que você quer tomar É o que ela quer saber Olha aí Tecnologia Tecnologia da degustação Não, e quem dirige também Só bebe água Não, o suquinho está bom Olha aí Obrigado Então, vamos lá Então, vamos lá Continuando Nessa teoria que eu estou gostando Ok Então, Geraldo, assim Você pediu para que a gente conversasse Sobre a história um pouco Exatamente Mas não vou voltar muito para trás, não Não Voltar, não E quando o cara diz voltar para trás Eu sei que foi errado Não, não, não Dá certo Pois é Se complica Se complica É, é verdade Mas vamos imaginar Olha, vocês hoje Todo mundo Tem um computador em casa O cara está pensando do outro lado Não, não tem Bom, se você não tiver Você tem um celular Exato Se você tiver um celular Você tem um computador no bolso Você tem um bolso Mas você já tem um computador Topo de linha Comparado com 1995 É algo enorme É algo que o processamento É inacreditável É verdade É verdade É verdade E a coisa foi crescendo Eu lhe pedi 10 anos Você foi a 20? Não, mas porque eu sou dessa época Disse até a idade Não, peraí Eu fui dessa época Em 1995 É a época que eu aguentei na faculdade É isso Então eu estava lá Não existia celular ainda não Começou a aparecer De jeito ou não Não, existia celular Existia É aquele negócio de ligar Que era mais um rádio Começou a existir em 1992 para 93 Mas eu não tinha É Agora é o seguinte Você tocou num ponto interessante Você disse em 1995 Começou a aparecer o que? O computador Não, em casa eu tinha Aí começou até em casa Até em casa É Começou a ser acessível Porque eu me lembro que eu Disse assim Se eu quiser Na idade que eu estou Já estava naquela época Continuar na vida Eu vou aposentar a minha máquina de escrever Aposentei a máquina de escrever Continuou vivendo E adotei o computador Ok Imediatamente Porque eu não podia deixar de conhecer O que estava chegando de novo ali Mas aí Geraldo, mas imagina Eu estou falando pela maioria da população Assim, aqueles que tiveram acesso a computadores Começaram a surgir várias lojas De vendas Isso, isso Mas eu ainda tinha em Mil... Olha, tá bem Quando eu vou para Mil oitenta e sete Oitenta e oito Eu ainda tinha um computador Que meus pais compraram para mim Perfeito E eu comecei a ter esse ambiente Até agora Certo Mas vamos lá Aí você imagine hoje Geraldo Quando a gente fala em computação Você ter isso na palma da sua mão Exatamente E essa computação O que ela traz de benefício Não tenho dúvida E de falta também de sigilo Perfeitamente A gente está muito aberto É, muito, muito, muito Então, antes nós tínhamos essa facilidade de conversar Geraldo E eu desci esse bate-papo que a gente está tendo agora Hoje em dia tudo pelo WhatsApp Pouco se senta Com várias pessoas ouvindo, assistindo, participando Não é verdade E às vezes você fala uma coisa errada Que vai num Facebook da vida Foi para um milhão de pessoas E aí dizer, esqueci o assento Aqui não Aqui a gente pode esquecer e consertar na mesma hora, né? Não, mas o assento não tem problema Porque a gente bota a culpa no corretor E é automático É automático Ele bota uma palavrinha lá Ele confunde Muda tudo, né? Não era bem isso Se você não prestar atenção, você manda Você manda Você manda, é verdade Pô, Geraldo Mas também tem a parte de ausência de profissionais hoje em dia Sim Está todo mundo reclamando Mas é multinacional É a empresa de Alagoas Falta recursos humanos de TI Muito bem Agora, por que falta se é considerada a grande profissão do momento e do futuro? Será que nós estamos motivando tão bem assim os nossos alunos A sociedade está colocando aquilo ali como sendo A profissão do futuro é informática? Muito bem Eu acho que a profissão do futuro, ela muda sempre, né? Não, ela não é informática Não é A informática já é, já há muito tempo Já é do passado, do presente Exato Mas hoje a gente está com dificuldade até para definir qual é a profissão do futuro na área de TI Quando é que nós vamos entrar na área de TI? Não tenho dúvida Então antes você tinha Ah, eu Aquele rapaz ali entende tudo de informática Não, ele não entende tudo de informática Claro que não É muita coisa que tem que se entender, né? Hoje nós temos muitos profissionais que estão Estão faltando algumas especializações assim Que sejam melhores Ah, você chegou onde eu queria Então a informática Seca essa dúvida e acabou com tudo, né? É verdade É verdade Então as coisas mudam com uma rapidez muito grande Geraldo, você tem que estar todo ano lendo Em qualquer área O que é que vai acontecer na minha área no ano que vem? O que é que vai acontecer na minha área no ano que vem? Muito bem Porque a tecnologia está envolvendo tudo isso Seja na área da saúde, na área da educação, na área de TI, de mobilidade e tudo Muito bem E aí é que eu acho que a grande filosofia da tecnologia hoje Que as pessoas precisam estar muito atentas É que ela está intimamente ligada a qualquer tipo de profissão hoje Qualquer profissão hoje precisa da tecnologia da informação Da tecnologia Da tecnologia Exatamente Da informática de um modo geral Você não acha isso? Acho E não há como fugir desse conceito Porque nós temos assim hoje Os nossos filhos mais novos, os seus netos, né? Minha mãe E está todo mundo dizendo Rapaz, meu filho, o WhatsApp é bom É uma tecnologia diferente Mas é algo que eu aprendo em dois minutos E fico lá e já aprendi a tecnologia Aprender tecnologia hoje Aprender tecnologia do passado Hoje é muito mais simples É algo que está imersivo a gente Nós já sabemos o que é Até antes de aparecer Se sair um aplicativo novo, você baixa Qual a dificuldade que você tem de aprender? Nenhuma Não tem Se tiver dúvida, vai lá num site tal do YouTube Diz assim, eu quero aprender isso Ele vai dizer Muito bem Agora você disse Já que você tocou nesse assunto Se sair um aplicativo novo Sai todo dia E de todas as áreas Se descobriram que é uma fonte de renda imensurável Ela não é imensurável Mas como é a história do Vou inventar um aplicativo Não é brincadeira Já imaginou o que era Na época do desenvolvimento industrial O que era o produto Era algo imensurável Você pegava, você construía, você fabricava Você tinha ideias, você começava a pensar Hoje você está na sua casa Você está deitado numa rede Você vai pensar Eu tenho uma ideia de um aplicativo Vou querer fazer esse aplicativo Exatamente De qualquer jeito Eu vou ganhar dinheiro com isso Às vezes você ganha dinheiro com isso Às vezes você ganha dinheiro Às vezes você pensa que você foi o inventor do negócio Pronto E quanta gente já pensou Muito obrigado Porque é isso mesmo Quando você pensa agora Quantos pensaram exatamente O que você está dizendo Agora tem uma diferença Quantos pensam, quantos fazem Quantos fazem Não é isso? A diferença está naquele que faz E aí entra aquilo que nós falávamos ainda há pouco Meu caro Kers Que é o seguinte A especialização Certo Ora, você tem uma boa ideia Mas você sabe desenvolver essa boa ideia Aí entra o programador E a partir do programador Quem entra? Como é? Vá, explica Por exemplo Quantas especialidades entram na história de um aplicativo? Geraldo, se você é um engenheiro Você só entende da sua área de engenharia Isso, exatamente Você vai precisar do cara De análise de sistema Do desenvolvedor Para que desenvolva aquela solução Você vai precisar de um design Para que a solução fique amigável Você vai precisar colocar em um provedor Você vai precisar de tantos fatores Que você pode não estar entendendo tanto Exatamente Mas vai contar com aquele Aquele profissional de TI Que deve dominar aquele assunto E que deve lhe ajudar naquela área E você vai precisar de mim Com um modo de marketing E de comunicação Porque senão o produto para na tua gaveta E nesse esforço todo Concorda comigo? E como é que eu não vou concordar? Veja só um detalhe importante Sem a comunicação Que é tudo isso que nós falamos agora Exatamente Como é que iria dar certo? Eu não sei Eu só sei que esse rapaz Se comunica da maneira antiga Você já viu? Ele manda assim Ele faz assim Quando ele faz assim É porque o tempo do primeiro vlog acabou Aí eu peço licença para ir aos comerciais Vou? Vou? Vá Ah, vou Vou ter que ir Vou ter que ir Fabinha danada Terrível Então vamos lá gente Vamos até os nossos comerciais Lembrando a vocês rapidamente Só vou lembrar rapidamente Que nós temos o buffet Taça de Cristal Fazendo Sendo o nosso parceiro do Ombro Santo com a Notícia Que está o espetáculo na cidade de Maceió Quem quiser data Para o que você imaginar Com fraternização Festa corporativa Festa de aniversário Casamento Formatura O que for Corra Porque as datas de 2017 Estão terríveis Incríveis Num bom sentido Por que? Que o buffet Taça de Cristal Adotou uma palavra só Adotou e aplicou Excelência Excelência nos serviços Eco Prime É a loja que lava o teu carro Com meio litro de água Ali lá Deputado Zelaz Logo depois do Palato Que entrega o teu carro Como se fosse zero Olhe Perfeito Ao gás conforto A loja que não vende nada Mas ensina você Para que serve o gás encanado A boneca do sertão Onde nós estamos aqui Nos deliciando E fazendo o nosso bate-papo De 15 em 15 dias E de 15 em 15 dias Nas intercaladas No filé do Zezé Que é outra casa magistral Maravilhosa Que nós vamos Nós gostamos sempre de levar Amigos Seja aqui na bodega Seja lá no filé do Zezé Porque eles sempre vão conhecer Coisa boa Ok? Voltamos já Mais de 50% vendido em apenas 2 meses Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residence conquistou tantas pessoas Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável Serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar Riacho Doce Beach Residence É para investir É para morar É para viranear Construção e incorporação Teto e Rava O projeto Justiça Intenerante foi criado em 1997 Já com esse intuito justamente de aproximação cada vez mais do poder judiciário em relação A sociedade Nós levamos os serviços de documentação Casamento coletivo Aqueles processos mais simples que podem ser solucionados no único dia E também um trabalho de parceria com as universidades no sentido de levar oficinas Dos cursos universitários no trabalho de extensão Na realidade não só os juízes mas todo servidor público tem que estar mais próximo do que? Produto final que você vai prestar um serviço para a população, para a comunidade Você está proporcionando cidadania, né? A gente vê o resultado, a gente fica extremamente gratificado Brinde seu sonho com excelência Brinde com Taça de Cristal Buffet Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros Número 29, Bairro Murilópolis E em Arapiraca, Rua Boa Vista 883A Centro Telefone 996684120 Taça de Cristal Buffet Será uma honra fazer parte do seu sonho Tentando a saúde Tentando a saúde Ok, gente, voltamos a esse papo magnífico, sensacional, com o Casting Eltec. Eu quero dividir agora esse segundo bloco em duas facções. Uma, onde você vê o privado, você vê a empresa privada e você vê a pessoa. De que essa empresa privada e essa pessoa pode se locupletar quando cada vez mais ela investe em informática, investe em gente competente? Geraldo, essa pergunta me dá a oportunidade para falar do mercado. Perfeito. E falando do mercado, eu coloco assim. Você não pode pensar em qualquer negócio, qualquer que seja a área, sem ter a tecnologia da informação ao seu lado, dando apoio a você. Por que eu coloco um fator, uma besteira, mas vamos lá. Eu gostei de ter chegado mais cedo porque eu fiquei escutando um samba magnífico. Mel Nascimento. Mel Nascimento. Foi um negócio fantástico aqui. Mas olha, eu sou um perfil de usuário de TI que eu escuto música pelo celular. Eu vejo no YouTube. Eu vejo no Spotify. Eu vou no vivo. Olha, eu estou falando de música e este ambiente. Quem transferiu do ambiente físico, dessa conversa, para o ambiente virtual, a tecnologia da informação? Como é que você pretende vender? Nessa crise toda, como é que nós vamos querer consumidores? Como é que nós vamos atrair o público se não tivermos a comunicação atrelada à TI? Porque a TI, ela dá tecnologia, mas a comunicação faz acontecer. Eu estou jogando também comunicação. Quando a gente falou em aplicativos, o que faz aquele aplicativo ter milhões de downloads? É um... Diz-me disso aí. Aquilo ali é bom, aquilo ali é bom. E o cara vai baixando. Mas também, a mídia em cima daquele aplicativo, a propaganda em cima do aplicativo. Ou seja, é mais uma empresa que hoje, ela tem 100 funcionários. Qual é a empresa de Alagoas com 100 funcionários? É pequena, vamos lá. É um pouco pequeno. São poucas que tem mais do que 100 funcionários. Ela tem que ter tecnologia da informação. É verdade. Mas aí eu estou colocando só a que tem 100 funcionários. Amigo, se você é um único, se é um empreendedor, é você e você mesmo. É um meio. Se você é um meio. Se você é um meio, que só pode ter mais um, você tem que ter um meio. É. E o seu meio é o quê? O meio também é o meio de TI, cara. É verdade. Você tem que ter um e-mail, você tem que ter uma página, você tem que ter uma forma de contato, você já tem o seu WhatsApp, você tem que ter aquele e-mail de tecnologia de informação e comunicação junto para que dê certo. É verdade. Para que faça funcionar. Eu estava na Bahia, férias na Bahia. Não vou dizer onde foi, não, Geraldo. Mas digamos assim, aproveitei para tirar foto. Rapaz, quando eu tiro foto, boto no Facebook, eu estou divulgando a Bahia. Claro. Aí eu vim para Alagoas. Estou há dois dias nas nossas praias aqui. Pense, eu só estou tirando foto e divulgando Alagoas. Tirando foto e divulgando Alagoas. Não é? É um meio, é TI. Agora, digamos assim, que eu falasse com o dono do hotel e dizer, hotel, divulgue o seu hotel, bote a praia junto, não só bote as suas camas não, porque eu quero saber onde é que está perto a praia. Perfeito, perfeito. Então, é ter uma consultoriazinha. Utilizar até aquele negócio. O que é que tem por perto? O que é que tem por perto? O que é que eu posso usufruir por perto? Tem restaurante, tem isso, tem aquilo, tem loja, tem souvenir, o que é que tem? E o detalhe, hoje o próprio Google, quando eu estou com o celular, por exemplo, você abriu meu celular agora e vai me perguntar, o que é que você achou da comida? Exatamente. Aí eu vou dizer, ótimo, o local, ótimo. Onde é que eu estou? Na bodega do sertão? Vou dizer, tudo bem aqui. É verdade. Vou só elogiar. É verdade. Não é isso? Mas ele pergunta na hora, quer dizer, essa interação em tempo real. E o seu mundo, ele fica menor. O seu mundo, ele vai diminuindo. Porque ele não é tão grande, ele é instantâneo, ele é quase agora. É verdade. Não é isso? É o que nós chamaríamos hoje de a real globalização. Essa é a real globalização. A informática teve esse poder de fazer a globalização, que eu em 1973, eu trabalhava com um projeto de comunicação bilateral no mundo inteiro, que é a TV Interativa de hoje. É isso que está acontecendo hoje, essa interatividade. E um dos maiores comunicólogos do mundo, na época, no primeiro Congresso Mundial de Comunicação, dizia no discurso dele, se referindo à minha presença lá e ao projeto que a gente apresentava, ele dizia assim, isso é que é a globalização. Não é não. Mal sabia ele que 40 anos depois a globalização é essa que nós estamos vivendo agora. É verdade. Não é verdade? É verdade. Essa é, você se comunica com o mundo inteiro do jeito que você quer. Mas hoje você também pensa em globalização, não pensa mais em produtos, não é? Não é tanto o carro vindo de um país para outro país, não é só isso, não é, Geraldo? É. Geraldo, eu estava vendo que, estudando alguns temas, mas um que eu achei muito interessante é a parte do que é o produto hoje na área de TI ou na área de sistemas. Hoje você tem valor em algo que não pode ser mensurável, como a gente colocou no início, não é? Mas onde é que está o nosso dinheiro também? Onde é que isso... Se tudo não tem valor, o dinheiro também perdeu o sentido, não é? Perdeu. É tudo no cartão. Tudo. É tudo virtual, não é isso? Então, já se sabe que nós temos mais valor, mas menos dinheiro, menos papel. Nós temos muito. Exatamente. Isso é verdade. Tudo mudou. Isso é a tecnologia da informação, a forma de controle disso. E como é que você visualiza essa tecnologia da informação, aplicar agora, numa área, inclusive, onde você tem uma grande experiência na área do serviço público? Geraldo, é importante colocar o serviço público, mas que a sociedade tenha esse retorno, né? E só quem dá o retorno à sociedade a nível de informações é a tecnologia da informação. Não tenha dúvida. Nós temos que cobrar a todos os órgãos públicos a transparência das informações. A transparência de todos os dados. Nenhum dado hoje pode ser escondido ou não ser disponibilizado no site. Quem permitiu isso foi a tecnologia da informação, mas também quem bloqueou essa evolução também foi a tecnologia da informação. Porque nós também teríamos que estar preocupados com a segurança daquela informação, com a veracidade da informação. Então, nem tudo é tão rápido, porque ele tem que ser checado, tem que ser analisado, né? Mas órgão público, prefeitos hoje, os que estão assumidos, que já estão no seu mandato, se preocupem muito em serem transparentes. Mas muito. Eu até diria o seguinte, modéstia à parte, por nós dois e por toda uma equipe que foi liderada pelo Otávio Lessa, durante os últimos dois anos nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos dentro do Tribunal de Contas do Estado, esse portal, essa transparência, ela foi quase que exigida dos juridicionados e 80% deles avançaram. Sim, com certeza. E entenderam a importância. Entenderam a importância e sabem que não é só uma questão estadual, é uma lei federal, né? Entendem também que é importante colocar para a sociedade o que eles passam. Porque antes, não se sabia quanto é que o município recebia. Exatamente. Então, eu podia cobrar do prefeito sem saber quanto é que o município tem, não é verdade? O prefeito não dizia onde ele estaria investindo em saúde, em educação, e agora ele tem que dizer, e a sociedade vai entender. E ele nem sabia como poderia aplicar. Não se, é verdade, ele não sabia nem que podia dizer isso. Nem que podia dizer isso. Eu estava conversando outro dia com o Marcelo Beltrão, que deixou a AMA, agora a presidência da AMA. É, muito bom. E a gente estava conversando sobre a ignorância, no bom sentido, a ignorância do não saber, que fazia com que determinados gestores não soubessem fazer determinadas coisas porque não sabiam mesmo. Então, a necessidade da capacitação e qualificação das pessoas. E, sobretudo, na área da informação. E de quatro em quatro anos, novos gestores, novos secretários, novos assistentes. Isso é um problema que é recorrente. Nós temos que profissionalizar essa área de TI no município. Cada vez mais. Criar, pelo menos, um corpo que seja permanente, mais permanente, para que dê continuidade a essa gestão na área de TI e em todas as outras áreas. É importante que a TI seja utilizada também para isso. Então, por isso que a transparência deixa a informação disponível para o próximo gestor. O próximo gestor entende o quanto ele tinha disponível, qual a receita dos últimos meses, e ele consegue administrar melhor o município. Tudo bem. Agora, como um todo, como um todo, como é que você enxerga a evolução da informática nos próximos dez anos? Agora já é o contrário. Mas aí você imagina, se eu tivesse essa capacidade de imaginar daqui a dez anos, estaríamos bem. Mas, de ano e ano, analisamos o que está acontecendo no mercado. E a tendência é realmente, é nuvem mesmo. As empresas que trabalham com hardware vão deixar de trabalhar. Ou vão diminuir muito a venda e comercialização, porque elas vão trabalhar com outros tipos de serviços. Hospedando, por exemplo, uma empresa que vendia só servidores, uma IBM da vida. A IBM vai dizer, não, mas agora eu vou hospedar o serviço. Ela já está fazendo isso. O Google também está hospedando, a Microsoft também já está hospedando. Os pequenos, os pequenos vão... Quando é que você podia imaginar, por exemplo, que ia existir um Dr. Google? Qualquer pergunta que você faça ao Google, ele responde. É inteligente só, rapaz. Nunca vi um negócio daquele. Impressionante o abastecimento dessas informações. Como é feito isso? Como é feito isso? Mas ele não é tão invasivo assim, não, sabe? Você permite que ele tenha acesso a aquelas informações. Eu recebi um e-mail de um amigo nosso lá de Recife. Ele me disse assim, olha, eu vou deixar esse e-mail porque ele está sendo pago. Por que não utilizar um e-mail gratuito? Porque TI também é de graça. TI também é de graça. Mas o que é que é 100% de graça? Por que é que é de graça? Porque eu estou oferecendo informações que são úteis para aquela empresa. E que essas informações são utilizadas a nível de mídia, a nível de mercado, a nível de fornecimento de produtos e serviços. Muito bem. Então, nada é de graça. Então, o que eu tenho hoje de TI, eu também ofereço as informações às empresas. Essas informações, elas são utilizadas de que forma? São seguras? Eu sei que quando eu cheguei nessa viagem de férias, fui no meu celular e ele me deu o roteiro de o tempo que eu gastei em cada ponto daquele. Que maravilha. É, mas quem estava com as informações era o provedor, não era não. Sem dúvida alguma. Então, imagine quanto isso gera de informações para eles, não é? Não tenho dúvida. Agora, eu me lembro que na época em que, na década de 70, eu trabalhava com esse sistema de... E isso era mostrado aos governos dos outros países. E quando foi mostrado nos Estados Unidos, que os Estados Unidos recusaram a utilização da patente, porque não era deles, era de um brasileiro, eles disseram que quem tivesse o poder de fazer aquilo com vários países do jeito que nós estávamos querendo fazer, conseguimos com alguns, iria deter o poder da informação. É verdade. Detendo o poder da informação, acabou. Agora, eu vou colocar um ponto que eu, antes que eu, para fechar alguma ideia, inteligência artificial. Inteligência artificial. Inteligência artificial está sendo utilizada, mas assim, hoje mais do que antes, porque a técnica melhorou a nível de Big Data. Aquele mundo de informações que nós estamos transmitindo para esses bancos de dados gigantescos, eles estão sendo, agora, analisados por softwares inteligentes, que usam inteligência artificial. Muito bem. Então, esses softwares têm algumas sacadas, assim, que dão, até solução meteorológica dão, solução de mercado dão, dão até uma ideia do que eu posso investir na Bolsa de Valores. Ou seja, não é só mais previsível, ele é também planejador. É, ele tem umas ideias. Esse foi... Terminou. Esse é... Terminou. Rapaz. Esse foi... Esse é... Kershyn é o TEC, que eu... Ciência da computação, gente, tecnologia da informação, tudo que a gente precisa saber. E eu queria dizer a você, Kershyn, que você é meu convidado para, periodicamente, estar conosco aqui, conversando sobre o assunto. Ok? Então, eu garanto que eu vou estudar mais. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês, Geraldo. Obrigado a vocês também, que estiveram conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E como ele, ó, ele mandou dizer que quer, os nossos encontros estão marcados. É ele que manda. Até lá, gente. Mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residence conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residence. É para investir. É para morar. É para viranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com taça de cristal buffet. Em Maceió, rua Natalício Lins Medeiros. Número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. E em Maceió, rua Boa Vista, 883A Centro. 5 e 15. Foi uma hora e meia, mais ou menos, de percurso até a chegada aqui. Muitos dos dias eu pernoito aqui na comarca. Mas há dias em que eu preciso vir de Maceió e às vezes no mesmo dia voltar para Maceió. Hoje é um desses dias em que eu voltarei a Maceió à noite para fazer o curso na Escola da Magistratura. Decidir é algo extremamente difícil. É algo que requer aprimoramento técnico. É imprescindível ter aprimoramento técnico, mas que requer também uma sensibilidade e uma capacidade de se colocar no lugar do outro muito grande. É a atividade mais difícil. É a atividade mais bonita. Essa é a atividade mais realizadora que eu poderia desempenhar na minha vida.